Fala galera, tudo bem? Aqui é a Samara e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre esse livro, Esperança para a Família. Hoje em dia muitos relacionamentos começam e terminam na internet e às vezes as pessoas acabam perdendo a esperança de encontrar um amor verdadeiro. Em 1 Coríntios, Paulo fala que o amor é bondoso, o amor é paciente, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo sofre. E sabe, esses valores de antigamente estão se perdendo cada vez mais. Eu já vi jovens se perguntarem se realmente o amor foi feito por Deus, o casamento foi estabelecido por Deus. E sem dúvidas, desde o início da história humana, Deus estabeleceu isso ao ser humano. A gente tem vontade sim de encontrar um amor verdadeiro, afinal isso é natural do ser humano. Mas esse amor verdadeiro só pode ser preenchido por Deus e por um relacionamento que tenha comprometimento e entrega. Olha, o amor não surge do dia para a noite, nem em likes que eu dou no Facebook. A gente pode dizer que o amor é uma construção que não tem fim. E por estar tão difícil encontrar o amor verdadeiro nos dias de hoje, nós precisamos estar em comunhão com Deus. E lembrar que independente da crise, o amor ele tudo espera, ele tudo sofre, ele tudo supera. Só lembrando que no dia 11 de maio nós teremos uma live aqui nos Adventistas Mato Grosso, mostrando como iremos distribuir esse livro a partir das 15 horas. Música 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 Música